A categoria Sênior Classe 1, até o Beto 68, o atleta número 14, Alexandre de Oliveira Lopes, aqui do Team Ale. Atleta número 15, Carlos Eduardo Silva. A categoria Sênior Classe 2, o atleta número 14, Alexandre de Oliveira Lopes, e a categoria Sênior Classe 2, o atleta número 14, Alexandre de Oliveira Lopes, O que é isso? 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 O que é isso?